Você quer mesmo descobrir o segredo do sucesso? Você quer ser um empreendedor de sucesso? Você quer ter esse conhecimento de verdade? Quer empreender e ter a sua liberdade financeira? Então, fica comigo nesse vídeo até o final que você vai descobrir. Seja muito bem-vindo a uma festa de aniversário. Isso mesmo, eu sou Valene Santos. Sou professor de língua inglesa e sou micro-franqueado da Festa Idiomas. Eu sou da VSP Santos e, com parceria com a Sara Lilian da Festa Idiomas, estamos comemorando um ano da franquia. E a gente tem um segredo maravilhoso para mostrar para vocês. Na verdade, a comemoração, a felicidade, a alegria é nossa, mas o presente é de quem quiser fazer parte dos novos micro-franqueados Festa Idiomas. Sejam todos muito bem-vindos a essa grande viagem do Aprender, ensinar e transformar. Vê a SP Santos junto com a Festa Idiomas mudando, transformando vidas. Comece agora mesmo, uma grande mudança na sua vida. Venha e descubra agora a empresa do futuro. A Festa Idiomas está largando na frente. Vai colocar você num patamar que, em breve, só as empresas grandes estarão fazendo isso. E é somente por poucos dias, para a comemoração mesmo do aniversário da Festa Idiomas, o desconto para você se tornar um micro-afiliado é inacreditável, é fabuloso. Então, não perde essa chance. É o que eu te falo. Se você está procurando uma maneira de empreender, se você é um empreendedor e busca boas maneiras para fazer negócio, não perde isso, não. É a tua chance de ouro. Vem fazer parte dessa revolução, que logo será a maior e melhor maneira de se fazer negócios do que, talvez, cinco. Talvez, no máximo, cinco anos. Todo mundo vai estar trabalhando desse jeito. Quando eu digo todo mundo, eu digo as grandes. Quando eu digo as grandes, empresas que não forem internacionais, elas deverão cobrar dos seus empregados, dos seus colaboradores, a língua inglesa. Então, nada melhor do que você ser o dono de uma franquia que é sucesso, e que tem uma metodologia que dá fluência de verdade para o aluno, que é diferente do que essas franquias tradicionais têm a oferecer. Na verdade, nada. Então, a metodologia de associação que a Feste Idiomas tem é muito bacana para o aprendizado. Você tem a chance de aprender, ensinar e transformar. Esse é o lema da nossa família de idiomas, Feste Idiomas. A VSP Santos acreditou nesse projeto e, junto com a Sara Lilia, estamos mudando a vida de muitas pessoas. E mudando a vida de duas maneiras. A galera que está aprendendo o inglês de verdade, os alunos, e também o empreendedor, o dono da micro franquia. Então, torne-se um empreendedor do negócio que cresce mesmo na crise e que em cinco anos todas as empresas de sucesso estarão fazendo igual. Indo para a internet. Fazendo com que todos os seus negócios sejam feitos por intermédio da grande rede. Haja vista a gigante de vendas que é a Amazon. Será que você precisa de algo mais? Ela abriu as portas, se tornou uma gigante. Ela, a Apple, todas as grandiosas estarão na internet. E a gente já está na internet. Todas as nossas aulas, os nossos cursos são dados online. De maneira que o aluno pode, dentro do seu tempo, escolher o momento de fazer as aulas. não esqueça, o desconto é de 80%, mas é agora, dia 1º de outubro, que a gente faz um ano da franquia Festa Idiomas e a gente conta com a sua esperteza para os negócios, com a sua inteligência, com o seu expertise. o desconto é só nesse período de aniversário da franquia. Então, não perca essa chance fácil e muito rentável que pode te dar a chance de alavancar a tua vida financeira e a grande, tão sonhada, liberdade econômica, que todo mundo busca. foi por isso que eu entrei nessa e é por isso que eu estou aqui divulgando, por acreditar nisso. Eu sou professor de língua inglesa e descobri isso também vendo um vídeo assim, me apaixonei pelo projeto antes de fazer parte e depois que fiz parte. então, agora eu vendo essa ideia, eu digo que é boa e espero que vocês queiram fazer parte porque não se arrependeram. Então, clica aí no link abaixo desse vídeo e mude sua vida agora com uma franquia de língua inglesa que só cresce. Sejam todos muito bem-vindos à Festa Idiomas. Até breve.